Bom dia a todos aí no Brasil, boa tarde aqui na África do Sul. Estamos chegando para mais um jogo do Brasil, Brasil e Costa do Marfim. Aí rola aqui na frente uma pequena venda aí de artigos, enfim, coisinhas do Brasil, toca, aqueles produtores auriculares ali, né, auriculares é para esquentar a orelha. Você acha que isso aqui é mais? Não sei, o senhor que tem que me dizer se é bom isso aí. Ah, quem tem o tapo ou vidro... Beleza! Funciona o negócio ou não funciona? É um tapo ou vidro, né, para...